A partir de agora, os municípios que forem realizar os mutirões de cirurgias e também de outros procedimentos deverão seguir normas mais rígidas de segurança ao paciente, como mostra Valesca Setúbal. A meta do Estado para este segundo semestre foi realizar 5 mil cirurgias em mutirões que ajudam a acelerar a fila de espera. São 11 hospitais no Estado que realizam os mutirões. Entre eles está o Hospital Getúlio Vargas. Nós temos filas de espera no ambulatório, a gente ajuda, acelera essa fila. Como nós já temos uma estrutura do hospital montada, por exemplo, centro cirúrgico todo estruturado, a gente aproveita um dia a mais para fazer o número maior possível de cirurgias. As cirurgias que tem mais demanda são as ortopédicas, seguindo de outras especialidades, otorrinolaringologia, mastologia, urologia e hemodinâmica. Na área da ortopedia, nós operamos o trauma e operamos as complicações de outros hospitais que operam também, além de corrigir os defeitos das pessoas. Por exemplo, as pernas tortas a gente opera, a gente opera os pés que dão problema, pé torto, a gente opera as complicações que vêm de outros hospitais, a gente opera as cirurgias sequenciais. Uma comissão da Secretaria de Saúde do Estado acompanha os mutirões que recebem investimento do governo federal. A gente distribuiu esses mutirões não só na capital, principalmente HGV, Hospital Infantil, Hospital da Polícia Militar, e um convênio que tivemos com a Fundação Municipal de Saúde, que é o Hospital Filantrópico São Carlos do Bom Romeu, que atende as crianças, mutirões de cirurgia pediátrica, bem como os hospitais regionais e os hospitais estaduais locais para realizar essas cirurgias eletivas. Para o próximo ano, a Secretaria de Saúde já faz reuniões e outros planejamentos para os mutirões. De acordo com os valores que a gente vai receber, a gente precisa investir mais, e dependendo da... a gente pode instituir um projeto que a gente está finalizando, que é o mutirão de cirurgia minimamente invasiva, que foi autorizado pelo secretário, autorizado pelo governador, e a gente está adquirindo torres de laparoscopia para que possamos colocar cirurgia laparoscópica nos principais hospitais da nossa rede do Estado.